E quem acordou bem cedinho nessa terça-feira ganhou um presente de Natal antecipado. O único eclipse total da Lua deste ano foi visto em várias partes do Brasil. Essas imagens aí foram gravadas por volta das 4h30 da manhã no Rio de Janeiro. Segundo os especialistas, a cidade foi o melhor lugar do Brasil para observar o fenômeno. O eclipse ocorre quando a Lua entra na sombra da Terra. Isso só acontece quando a Lua cheia e o Sol, quando é Lua cheia e o Sol e a Terra estão alinhados na mesma direção. O ponto alto do eclipse aconteceu às 6h30 da manhã. Segundo a NASA, 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo puderam ver o espetáculo com nitidez, principalmente nas Américas. Os moradores da Ásia, da África e da Oceania não tiveram a mesma sorte.